Fala aí meus consagrados, meus raposos belgas, tá começando... De boa com vocês? Já tava quase esquecendo de perguntar aqui, ó, mal educado pra caramba. Tá começando mais um vídeo e hoje pra analisar a grande contratação do Cruzeiro pra temporada. O meia Iason Guzman, de 23 anos, chegando aí do envigado da Colômbia. Vou falar pra vocês de estatísticas, histórico, características. Então fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita informação importante que você precisa saber sobre ele. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você deixar aquele like cabuloso aí embaixo que ajuda demais o canal. Ajuda a engajar o vídeo, engajar o canal, enfim. Deixa aquele like aí que ajuda demais. Se você não for inscrito, chegou aqui agora, mano, que é o de paraquedas ou tava aqui assistindo e tava pensando... Será que eu me inscrevo? Será que eu me inscrevo? Se inscreve aí, então, se inscreve aí e deixa o sininho ativado pra sempre que serve de novo você ser avisado. Se você quiser ajudar o canal e quiser ajudar o canal, em vez desse botoqueiro que não ajuda em nada, passando aqui na rua... Se você quiser dar uma ajuda a mais pro canal, se você quiser, mano, se você quiser, você pode se tornar membro do Zero Onze e ajudar o canal mensalmente com o plano que você quiser. Você tem direito a participar das lives e também a sorteios exclusivos entre os membros. Lembrando que, atualmente, estamos aí em 10 membros. Digo, bora, e tá com o pau, doido. Bom, primeiro eu quero trazer pra vocês como que foi essa negociação. Como que começou, se desenrolou. Há mais ou menos um mês atrás, em um resumão celeste, eu trouxe pra vocês que um usuário do Twitter, chamado arrobaGustavoCNDD, havia publicado que o Cruzeiro, assim como o Vasco, São Paulo e Grêmio, tinha interesse no jogador. E, segundo ele, o Cruzeiro não sabia se conseguiria pagar. E eu lembro que, na época, eu dei até risada disso, dizendo, óbvio que o Cruzeiro não sabe se vai conseguir pagar. Aliás, não vai conseguir pagar de jeito nenhum. E eu fiquei inseguro, desconfiei, meio que zoei, disse que era melhor esperar uma fonte mais confiável. E, de fato, essa notícia se confirmou com as negociações começando aí no início dessa semana. Aliás, vale um destaque pro Gustavo, que foi o primeiro dessa notícia. E eu não vi nenhum portal dando os créditos a ele. Uma baita sacanagem. Então, peço desculpas ao Gustavo aí pela maneira que eu agi. Eu respeitei, mas é que a minha risada foi pelo jeito, ó, o Cruzeiro não sabe se consegue pagar. Pô, é óbvio que não consegue pagar, né? Não foi nem pela falta de credibilidade em si. Mas, se o Gustavo estivesse assistindo esse vídeo aqui, ou assistiu aqui e ele se sentiu ofendido, peço desculpas a ele e parabéns aí pelo trabalho. E aí, como eu falei, essa semana começaram as negociações. O Cruzeiro não sabia se conseguia pagar de fato, de acordo com o Gustavo. E, pelo visto, era uma informação procedente. Porque com a ajuda de um investidor, que o nome não foi revelado e ninguém sabe quem é esse investidor. Não faz ideia, não passa nenhum nome pela nossa cabeça de quem seja esse bendito investidor. O Cruzeiro pagou 1,2 milhões de dólares por 80% do direito do jogador. Quanto é 1,2 milhões de dólares em reais? 1.200.000 dólares americanos equivale a 6.783.960 reais. E aí, muito se falou também sobre a questão salarial. Porque, pô, se o Cruzeiro tá na Série B, pro cara jogar a Série B e com vários clubes disputando ele, ele vai pedir um absurdo. Só que, na verdade, não. Porque, segundo o Samuel Venâncio, ele vai receber menos que o teto salarial de 150 mil reais. Não disse valores exatos, mas disse que o valor vai ser menor que o teto. E o contrato feito foi por cinco temporadas. Antes da gente falar sobre as estatísticas dele, eu quero falar sobre o histórico dele e os números que ele obteve até hoje como jogador. Mas, pra ser sincero, essa parte eu não tenho muito o que falar, porque ele é novinho, assim como eu, né, mano? 23 anos. Tanto que, até hoje, ele só jogou pelo envigado. Desde as categorias de base até o profissional. Sendo que ele estreou profissionalmente lá em 2018, com 20 anos. Apesar dele ser muito bem visto pela imprensa colombiana, que até consideram que ele já deveria ter saído pra outro lugar, né? Pro futebol europeu, enfim... Pro exterior, ele nunca atuou por seleções de base ou a seleção principal. O que não necessariamente significa alguma coisa. Eu só pontuo isso aqui, porque geralmente todo jogador tem um histórico em seleções de base. E, curiosamente, ele não tem, nem pela seleção de base, nem pela seleção principal. Mas, como eu falei, isso não significa nada. Tem muito jogador ruim, que já passou por seleção até seleção principal, e o cara é pereba. Tá passando pra vocês aí na tela os números dele em todas as temporadas disputadas antes da temporada atual. Aí você dá uma pausinha aí, vê com mais calma, analisa. E aí agora eu vou passar os números dele na temporada atual, atual, que ainda não encerrou, vai lembrar. Mas já tem uma boa minutagem pra termos uma ideia do que encontrar quando ele chegar aqui. Você também dá uma pausinha aí agora no vídeo, vê os números e tire suas conclusões. Agora vamos ao que interessa. Características. Aposto que você quer saber como que ele joga, que você quer saber qual posição ele joga, que você quer saber qual função ele pode exercer, ou funções, né? Mas eu quero saber de uma coisa antes. Já deixou o like no vídeo? Se não, deixa aí, mano. É muito importante. Como o próprio mapa de calor dele mostrou, e considerando o histórico dele no Envigado, ele é um jogador que atua como um meio campista. Mais ou menos como um terceiro homem de meio campo, posição que o Marcinho joga atualmente. Só que o Guzmán, ele é um jogador versátil. Então, claro que depende de estilos e estilos. O técnico do Envigado poderia usar ele de uma forma em que ele flutuasse pelo meio, e aí com o Conceição ele vai ser utilizado de outro jeito. Mas como eu falei, ele é versátil. Então o melhor jeito dele atuar é começando no meio, porém, como ele é destro, ele vai caindo pela esquerda durante o jogo, voltando pro meio depois, e aí vai pra esquerda de novo, vai pro meio depois, enfim. Ele vai flutuando. Aí você deve estar se perguntando, Perão, não é mais fácil você mostrar um vídeo pra eu saber como é que ele joga? E aí você me complica, né, meu patrão? Porque eu não posso mostrar vídeo aqui por conta de direitos autorais, mas é só você jogar aí na barra de pesquisa Jason Guzmán, né, skills, que vai aparecer um monte de vídeo mostrando como que ele joga. Mas pelo que eu vi desses vídeos, eu pude chegar à conclusão de que ele tem bom passe, leitura de jogo, visão de jogo, agilidade, cadência pra carregar a bola do meio pro ataque, e olhando o mapa dele, né, de calor, eu também vi que ele batia os escanteios no envigado, em ambos os lados, então provavelmente ele deve ter uma boa bola parada também. Agora, aquele momento do vídeo que eu dou, a famosa carteirada e dou a minha opinião. Essa contratação tá sendo muito hypada pela torcida, e eu imagino que a maioria tá indo só na onda do hype mesmo. Não dizendo que o Guzmán não é bom ou coisa do tipo, o futebol brasileiro não é de fácil adaptação, ainda mais pra jogadores sul-americanos, quando é um jogador sul-americano jovem ainda, e aí tem a questão do entrosamento, tem a questão do futebol brasileiro ser mais difícil, né, do nível do futebol ser mais acima do futebol colombiano, e também tem a questão da torcida, porque aqui o Guzmán vai encontrar um time com pressão muito maior, com uma torcida muito maior e chata pra caramba, às vezes, às vezes não, sempre. Então são questões importantes, mas que eu espero que o Guzmán, com a habilidade dele, consiga driblar isso tudo. Só que a galera que fica hypando ele, só porque tá todo mundo hypando, é a mesma galera que, caso ele não chegue aqui e jogue bem, vai pedir pra ele ser vendido ou ser trocado em qualquer pereba. É lógico, o esforço pra contratá-lo, eu entendo que com um investimento alto desse de 6 milhões de reais, né, 2, 1,2 milhões de dólares, automaticamente cria essa pressão, essa expectativa. Mas vamos com calma, por favor. Outra coisa que eu vi, é a gente comparando essa contratação com a do Arrascaeta, em 2015. Mas, na verdade, eu vejo contextos diferentes. Porque, naquela época, o Arrascaeta, com 20 anos, já era melhor que o Guzmán, de 23 anos. Tanto que tava sendo disputado, realmente, por clubes grandes, como o Inter, que, praticamente, já tava com a contratação dele fechada, o Cruzeiro foi lá e deu chapéu, já tava em seleção, no Uruguaia. Além de que, custou 12 milhões de reais, e o Guzmán custou 6. E eu me lembro, também, que, na época, por conta da falta de adaptação, o Arrascaeta não começou tão bem, tão regular. E aí surgiu uma possibilidade de troca do Arrascaeta pelo Allan Kardec, do São Paulo, que, naquela época, tava jogando bem. Era o bom centroavante. E a torcida, em peso, pediu troca, 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 troca. Ah, tem que trocar, não tá jogando nada. Imagina se tivesse trocado. O Guzmán, ele vai chegar com uma idade maior, já, né? Um pouco mais experiente das ideias. Com 23 anos, mas com o potencial bem abaixo. Não diria bem abaixo, mas com potencial um pouco mais baixo do que o Arrascaeta possuía, naquela época, quando chegou. Como eu falei, a experiência, ainda que pouca, já é maior que a do Arrasca. Isso aí pode ser algo positivo. Mas, por favor, cara, não confundam os potenciais, porque o Arrasca, ele era muito melhor quando tinha 20 anos. O que eu tô dizendo é, o Guzmán parece ser bom e promissor? Sim, eu concordo demais com isso. Comparações com contextos diferentes e todo esse hype que a turma tá criando, sendo que a maioria nunca nem viu o cara jogar, vai fazer com que a pressão em cima dele seja maior que a pressão que ele já tem pelo fato de estar vindo com um grande investimento feito. Mas ele chegando aqui, eu tenho quase certeza que ele vai ter dificuldades com adaptação, com entrosamento com os companheiros, com o nível do futebol, com a pressão da torcida, mesmo que não tem estádio, mas tem rede social. Mas, caso isso aconteça, eu tenho certeza também que ele vai superar e vai aí também arrebentar com a camisa do Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de comentar aí o que você achou da contratação, se você gostou, se você não gostou. Comenta aí. E também comenta se você gostou aí desse vídeo de análise. Não costumo fazer sempre, mas como foi uma contratação muito badalada, muito comentada, eu achei melhor fazer. Ah, então você só faz vídeo pelos likes, é? Sim! Pô, se eu tô fazendo vídeo no YouTube, o que eu vou querer? Bolacha? Mas se você gostou mesmo, tipo, se você quer vídeos assim mais vezes e tals, comenta aí, mano. Vocês têm que deixar sugestões aí de vocês. Ah, Peron, faz vídeo assim. Peron, gostei de tal vídeo. Repete. Peron, você podia fazer vídeo de tal tipo. Comenta aí embaixo. Fechou? Ah, também, uma forma boa de saber se vocês estão gostando dos vídeos, né, ou desse vídeo aqui, é o like. Então, deixa aquele like cabuloso aí embaixo que ajuda demais. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para sempre que sai vídeo novo, você ser avisado. E se quiser dar uma ajuda a mais aqui para o canal, você pode se tornar membro para ajudar o canal financeiramente todo mês. Mas se você quiser, se você puder, lembrando que isso aqui não é obrigação, mano. É só se você quiser mesmo. Mas agradeço aos 10 membros que o canal já possui. É isso. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui! E eu...